Presidente, então há um acordo para o projeto não ser votado agora, votar para a pauta só em abril? Olha, mantidas as emendas, a saída é regimental. O projeto terá que tramitar durante 30 dias na CCJ e na CAE. Essa saída que o regimento aponta, se as emendas forem retiradas, para isso é preciso que o requerimento de retirada das emendas seja aprovado pelo plenário do Senado Federal. Há uma mobilização para rejeitar esse requerimento? Eu acho que há, porque o Congresso não pode pagar para ver. Se você tem tensões na economia mundial, por que não deixar essa decisão para daqui a um mês, daqui a dois meses? Isso foi claramente colocado pelos próprios governadores.